O que é hoje a ciclovia do Rio Pinheiros é um ponto afetivo que eu tenho muito grande. As duas margens do Rio Pinheiros, muito antes dela se transformarem numa ciclovia e muito antes de receber uma proposta que não foi cumprida para que ali abrigue um parque linear ao longo das duas margens do Rio Pinheiros, muito antes disso tudo, eu já na década de 70, 60, 70, eu andava a cavalo ali e muito antes de ter a marginal do Rio Pinheiros, de ter a ciclovia do Rio Pinheiros, eu já pedalava em ambas margens. Quer dizer, aquela é uma área da cidade que a cidade virou as costas quando o Rio foi retificado e que esse modal transporte em carro fez com que as pessoas não contemplassem o Rio como parte integrante da cidade, muito menos o direito ao acesso às margens do Rio como um direito de qualquer cidadão. Eu gostaria muito que dessa ciclovia evoluísse para um parque linear e que a população pudesse usufruir do Rio Pinheiros como um balneário paulista-paulistano que nós já tivemos, já foi um direito, o Rio Pinheiros já teve ali uma região de balneário onde as pessoas nadavam no Rio Pinheiros, então a gente poder reconquistar esse direito de usufruir do Rio Pinheiros como uma imensa praia paulistana, como um imenso balneário paulistano. Para isso a gente tem que despoluir o rio, ter acessos das pessoas ao rio viáveis para a vida humana, porque você tem que mudar muita coisa. Quer dizer, uma memória paulistana que eu tenho é do Rio Pinheiros, onde as pessoas tinham direito e acesso e usufruto da sua margem. Quando eu era pequena isso acabou. Parou-se de jogar futebol na sua várzea, parou-se de nadar nesse rio até antes, porque ele já era poluído na década de 40. Então, uma memória paulistana que eu tenho do Rio Pinheiros refere a uma memória que eu herdei, porque eu nunca nadei no Rio Pinheiros, de fato nunca nadei, mas que eu tive direito de andar a cavalo na sua margem e também de pedalar em estradas de terra na sua margem, muito antes de acontecer a ciclovia do Rio Pinheiros, que foi um fato, uma conquista de 2010. Até mais!